Vamos falar sobre educação. Quais são os investimentos realizados, feitos e para reformar a população? Na educação, juntamente com a nossa secretária Regina, e aí eu quero agradecer a ela e a todos aqueles servidores da educação que tanto tem trabalhado para dar uma educação de qualidade às nossas crianças do nosso município. E assim, quando a gente assumiu, tivemos um compromisso de fazer a diferença, de melhorar cada vez mais. A população precisa que você dê atenção especial, porque as crianças é o futuro do Brasil, da nossa cidade e do mundo. Então nós temos que atendê-las com muita qualidade. E estamos fazendo isso. Trouxe, no primeiro ano de mandato, trouxe a escola militar para Nova Chavantina. Criemos e transformemos uma escola numa creche que era a necessidade das crianças, que nós temos uma lá, do outro lado, da Chavantina, Chavantina Velha e Nova Chavantina. E aí a gente criou uma do lado de cada prefeitura. E hoje chama, que é o ensino das crianças lá, da Ana Célia, a creche Ana Célia, né? Então assim, damos qualidade para aquelas crianças, dando uniforme para elas. E agora estamos dando uniforme e também dando o seu material, uma participação para ajudar a comprar os materiais. E aí, Ari, compramos ônibus novos, temos ônibus novos hoje para carregar as crianças que vêm da zona rural, você entendeu? Já convocamos mais professores. Então assim, a gente fez muito e estamos fazendo muito mais para a educação, para sempre estar na frente. Hoje nós tivemos o certificado da busca ativa em nosso município, pela primeira vez. E aí eu tenho que agradecer a essas pessoas que estão à frente da educação, juntamente com a nossa secretária, que está fazendo esse belo trabalho. Então ali, estamos dando também um lanche muito bem dado para essas crianças que vêm do interior estudar na cidade. Estamos vendo jeito também até de mudar, até de mudar o horário, mudando as rotas, para que essas crianças saiam mais tarde de casa e não tão cedo. Então a gente está olhando a qualidade para que o aluno tenha um rendimento. E nós precisamos que ele tenha rendimento para ele aprender melhor. Então assim, a nossa cidade hoje, eu posso te dizer assim, estamos aí cumprindo nossas metas na educação, como em todas as outras secretarias. Mas se não fossem os servidores do nosso município, nada disso estaria acontecendo. E por isso eu tenho que parabenizar os professores da educação, os servidores da educação, Deus do faxineiro, aquela que faz a merenda, aquela que faz a limpeza, aquele que cuida do pátio. Todos estão de parabéns e todos têm retribuído para que tenham uma educação de qualidade em Nova Javantina. E esse é o meu querer, esse é o que eu peço a Deus todo dia, quando vou deitar, quando levanto, é que me dê sabedoria para conduzir e trazer cada dia melhor o nosso município de Nova Javantina. João, também Nova Javantina se destaca pela segurança pública. Como é que estão os investimentos? E por que Nova Javantina tem sido referência no estado de Mato Grosso? Olha ali, quando um prefeito dá atenção à segurança pública do seu município, tudo vai bem. E eu sou muito parceiro da polícia militar, da polícia civil, do pessoal do corpo de bombeiro, dos agentes prisionais, que é a polícia penal e toda a área da segurança. E aí você vê o envolvimento também do promotor, do juízo, que dá também ao trabalho deles e a segurança aos policiais da nossa cidade. Eu falo para você que recebo parabéns em todos os lugares que eu vou, pela agilidade do nosso pessoal da segurança de Nova Javantina, da PM, da Polícia Civil. E hoje nós temos o grupo do GAP, que é um grupo hoje que age muito rápido para atender a demanda e a segurança do nosso município. Agora mesmo, acabei de... estava com o secretário de Segurança Pública, onde ele me parabenizou, parabenizou o nosso município e a gente tem que parabenizar não só o meu município, mas também a toda a segurança do estado de Mato Grosso, que está numa boa mão do nosso governador Mauro Mendes, do secretário Ojo Aveli, que é um coronel. E assim, a gente tem que agradecer ao trabalho que eles vêm fazendo. Mas eu tenho que cuidar do meu município e eu tenho que estar aqui cobrando coisa para o meu município. Estive lá com o coronel Mendes, que é o 01, que é o nosso comandante-geral da PM do estado de Mato Grosso, aonde ele arrumou um armamento novo para Nova Javantina, arrumou duas motos, zera, para o grupo do GAP, para atender e ter agilidade, porque nós temos um rio que travessa. E no carro, às vezes, nós temos uma passarela e aí se corre a pessoa, passa por uma passarela, o carro tem que rodear. Então, com essas motos aqui, vai ter mais agilidade para resolver os casos mais rápido e cuidar da nossa cidade e dar segurança para a nossa população. Porque a população, ela paga para ter tudo de bom. Ela paga os seus impostos em dias. Então, nós temos que reverter isso para eles com um bom trabalho e uma boa segurança, saúde, educação e assim por diante. E é o que a gente vem fazendo e vai fazer até o último dia do nosso mandato. E assim, se Deus nos permitir, vamos estar aí sempre cuidando da nossa população enquanto estivermos aqui. Aqui está, viu? Aqui está.